Acabei de papar ele, eu tô querendo chorar Esqueceu de me agradecer Rapaz Esse é porque ficou sobrando de ontem Eu falei, dou conta não, vou dormir Estou pagando minhas dívidas nesta live Eu não, eu volto não, eu não volto não, não gostei, não gostei Não gostei Eu volto pra casa e dormi Por mais que a tarde não vá virar, eu já tô por aqui Não, está enganado, ele sofreu um dano Dormir da qualidade de vida pra gente conseguir dinheiro Olha lá e se dormindo Não tenha tanta confiança, Gotenks Se continuar zoando dele, terá problemas Ele está tão furioso que é capaz de te matar Não me importa, é isso mesmo que eu quero Ah, 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 ah Nessa saga? Majin Bu? Não, Vegeta. Vegeta me ganhou nessa saga. Ai, essa doeu. Dessa vez não vou te perdoar. Vamos lá, garotos. Continuem lutando. Isso é fascinante. Os garotinhos estão lutando no mesmo nível de Majin Bu. Isso não acaba nunca. Se não andar logo, eu não vou chegar a tempo. Personagem favorita de toda a saga? Vegeta? Majin Bu? Não sei. Por favor, é de guardar! Os costos dela do Android. E aí você chega aqui e a gente já tá, tipo, sem episódios da frente. Não posso respirar! Técnica suprema que toda criança aprende na creche. Cara, eu parei pra ver hoje. Você me fez ficar curioso! Eu nunca assisto meus VODs. Jamais. Never. Porque senão eu desisto de fazer live. O que eu assisto é, tipo, pequenos trechos que eu quero cortar pra colocar no TikTok, no Insta e só. Aí eu parei pra ver um VOD inteiro hoje no YouTube. Ainda bem que eu tava comportado, cara. Porque senão eu ia ficar, tipo, morrendo de vergonha. Morrendo, morrendo, morrendo de vergonha. Vixe, olha as coisas que eu falo em live, cara! As coisas que eu faço nessa live, mano! VOD de uma live alcoólica comigo sóbria no dia seguinte. Vixe, isso aqui já é baderna comigo sóbria. Imagina comigo bêbada. Não dá. Não vi. Não. Não dá. Aqui, ó, vou pelo calor do momento e tudo. Quando eu paro pra ver depois, não... Não. Tem uns clipes que eu fico vendo. Gente, como é que eu tive que olhar? A gente falou um trem desse. Você me fez ficar furioso! Não quero mais te ver! Eu tenho trauma do que eu mesmo falo. Está muito confiante, Gotenks. Não tem. Foi de um desses que eu fui assistir, Calme. Se não fosse por isso, eu não queria mesmo. Mas pelo menos era tranquila. Não tinha tantas piadas muito sérias, sabe? Eu estava mais comportada. Eu vi uma sensação e bocuda do que uma hipócrita que se faz de correta. Concordo, Ozzy. Concordo, bicho. Concordo. Ó, véi, essa transformação dele não está mudando muito tempo, não? Eu tenho um vídeo de você, de coelha. Eu tenho um vídeo de você, de coelha. Eu tenho um vídeo de resgate. É o de coelha. Eu não quero nem saber o que foi esse resgate, véi. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Casmei de dançar do emprego. Não quero também. Não quero. As coisas que acontecem nessa live tem que ficar nessa live. Eu tenho um vídeo. Meu Deus, isso é onde? Caralho. No alto daquele cume. Não tem nem dois minutos, cara. Não tem nem dois minutos que eu falei da transformação dele. Nem dois minutos. Zikei. Zikei total. Super Saiyajin 3. Zikei. Ele ia soltar um Kamehameha, cara. Zikei. Zikei muito. Me sortearam. Depois vou te cortar em pedaços pra te transformar em pó. Assim vai se preparando mais pouco, porque não vou deixar... Cara, perdeu muito tempo no discurso do Jutsu. Tá correto. Ela deu ruim por isso. GG é o discurso do Jutsu. Zikei os moleque de onde? Por quê? Por quê? Cara, tem alguns lá já, KP. O do Ego Superior do Vegeta. Tem alguns, tem alguns. Agora, o react dos outros só quando terminar o super. Senão vai ter muitos spoilers, que eu vou entender. Perderam a transformação. Atingiram o limite do tempo. Por quê? Ah, mas... Depende. Tem alguns que não, Kamehameha. Eu sou muito lerda Então tem alguns que Tem spoiler que tá lá, gritando na minha cara E eu acabo deixando passar batido Bovedita do Marquinhos Acho que eu não reagi até hoje, né Já era Como assim? Já tinha terminado? Ah, acabou agora Acabou agora A sua besta Tudo fica mais dramático Quando chega a hora crítica O quê? Véi safado Véi safado Ele, ele, se pá Ele usou algumas técnicas ali do Goten Que sabe, tipo, efeito dramático A única coisa que eu posso aprontar agora É dar uma de bom Tá legal Cadê os fantasminhos? Ataque Klamikaze Do super Fantasmas Usa de distração Usa de distração Ataquem ele de uma vez Mano, mano, mano Eu Eu se conjurasse Tipo, qualquer Qualquer habilidade Tipo, de clone Era isso que ia acontecer 100%, cara Com certeza Vamos aproveitar a smoke e vaza Vaza, vaza, vaza Vim off Vim off, cara E agora, como eu posso me transformar num guerreiro poderoso que supere todos os limites? Não é nada difícil Existem ocasiões em que você se transforme em Super Saiyajin Você só precisa fazer isso, mas faça com toda a sua energia Claro Usa as forças do Super Saiyajin Esse é o segredo Opa, espera aí Ei, 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 ei Não, agora não Imagina seis caspas Rapaz Um casco O gato tem um desespero de slav Vai for morrer Ele vai destruir o mundo Não, não, mas alguém que vai destruir um planeta disso e o Kaiô Os Kaiô vão ficar traumatizados com essa família? Olha, mas que jovencinho mais impetuoso Eu ia dizer pra ele não fazer o problema Já aconteceu comigo, Capé Mas já aconteceu isso comigo, jogando TFT Meu celular só não vai ser descarregado porque eu dei tudo antes do Moser Isso aqui é demais, não é, papai? Imagina isso como Super Saiyajin É, claro, é demais mesmo Maravilhoso Gohan superou todos os níveis Sim, é verdade Não imaginei Que fosse tão incrível Eu também, cara Eu vou fechar live Isso aí, cara Foco No pain No game Siga-me os bons Não se incomode Eu mesmo me encarrego de levá-lo até a terra Mas o que está dizendo, Kibito? Meu dever é acompanhá-lo Lembre-se de que sou um supremo senhor Kaiô Não se preocupe Depois de deixá-lo na terra Eu voltarei imediatamente Eu não quero ser grosseiro Mas se nós dois formos Só iremos atrapalhar E para dizer a verdade Eu não gostaria de atrapalhar esse grande salvador Senhor Kibito Entendo Usando o celular de Ruter Conto com você Eu sinto muito, Gohan Mas eu pertenço a um outro mundo E mesmo que queira, não posso ir Puxa, filho Gostaria muito De ter estado lá Quando se transformou num homem Papai Você não estava lá Por escolha sua Você Escolheu Não estar lá Agora você não tem o direito De se lamentar por não estar lá Quando ele se tornou um homem Você fez essa escolha Papai Acho que essa é a última vez Que nos vemos Fico feliz Que não tenha ido Ao outro mundo Vá, meu filho Eu quero que acabe Com o Majin Bu É claro Agora, vá lutar Tô correndo aqui Acabei de papar ele Eu tô querendo chorar Aqui, lá Esqueceu de me agradecer E fui eu que o ajudei Imagina se fosse outro Melhor personagem Bom, o Gohan aqui Ele tem mais ou menos Na mesma idade Que o Goku tinha No final do clássico, né Obrigado Por favor Senhor Kibito Eu quero pedir uma coisa importante Eu queria que mudasse Essas roupas, por favor Eu quero que ela apareça Com a que o meu pai usa E eu ficaria muito feliz Lutando com a roupa Igual a dele Entendo Com todo prazer Vamos ver Acho que é da cor do esterco Das rãs do planeta Popol Não é? Obrigado Mas eu prefiro a que o meu pai usa Arrepiei tudo Eu agradeço muito Agora eu preciso ir Estaremos rezando Para que o guerreiro Mais poderoso do universo Consiga a sua vitória Até logo E por favor Agradeça a todos Por mim Mano, é que a gente paga na língua É na hora Nessa live É na hora Bom, é a hora do show É a primeira vez É, não é? É a primeira vez Que ele vai lutar Com Com as roupas Tipo Igual o do Goku Contra o céu Ele tava tipo Com as roupas do Piccolo Não? Tem um filme Ah, o filme não conta Cara Tô falando tipo Canon no anime E tal Não O filme não conta Voltei demais Bom É a hora do show Uh, é a hora do show Mas Chico Na floresta Ele não Tá lutando com ninguém Na saga do Frieza Ele tá com A roupa do Vegeta Na saga do céu Ele tá com a roupa Do Piccolo E agora O que a gente faz? Gotenks estava prestes A dar o golpe final Mas voltou ao normal Goten e Tranks Estão com um sério problema Mas Gohan Já terminou seu treinamento E também aumentou Seus poderes Será mesmo verdade Que Gohan Se transformará No salvador da terra? Será? Será? Esse laranja Isso é comida com o Goku mesmo? Ah, eu gosto dele No Gotenks, ó No Gotenks